Salve galerinha do canal Peixe Jumbo Brasil, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Rapaziada, vídeo de hoje, estou mostrando para vocês aí algumas novidades do aquário. Alguns peixes novos, alguns peixes que saiu. E estou mostrando para vocês aí como está o aquário hoje, certo? Rapaziada, aqui está sentindo falta e saiu, se eu lembro aqui os peixes que saiu, saiu o faca, né? Os peixinhos aí que saiu. E... Entrou alguns novos aí e tal. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual foi o primeiro peixe aqui que eu vou falar. Vou começar falando pelos pangas. Aí, rapaziada, agora a gente está com dois pangas de albino aqui. Para quem mais não tirou e acompanha a gente aí, sabe que a gente tem esses dois pangas aí há bastante tempo já. Ficou um tempo no sap, depois foi para a autoengorda. Subi ele algumas vezes. Tem um vídeo deles aí quase sendo comido aí no... No perulepe. Porém, agora chegou a hora deles subir. E, rapaziada, eles subiram algumas vezes. Algumas vezes eles tiveram que crescer de volta por ter apanhado. Aí deixando tempo, subi de volta e eles não conseguiam comer. Não consegui alimentar eles aqui. Mas agora eles estão de boa. Rapaziada, são peixes grandes. Que talvez não tenha para... Não dá para ter muita noção. Mas são peixes grandes aí. São dois. Ele está na faixa de uns 20. 25 centímetros aí. Uns 25 centímetros na faixa. Esse aqui é maior um pouco. E é isso aí. Aí, rapaziada. Esses dois. Entrou um jaraki também. Para quem viu aí. Os vídeos mais antigos. Do Instagram. Que eu vou estar deixando para vocês aqui. Eu tinha dois. Coloquei dois aqui. Porém, um acabou falecendo. E sobrou somente esse. Que é um peixe magnífico aí. Lindo, lindo, lindo demais. É um dos peixes aí que virou. Xodo aqui na clara aqui. E outro morador que entrou. Foi a Oxidora. Duas, por sinal. Essa aqui é a maior. Que hoje talvez seja um dos maiores peixes aí. Junto com esse capola aqui. Já falo dela. A Oxidora deve ter a faixa aí. Tem uns 50. 50 não. Uns 40, 45 por aí. 45 centímetros por aí. Ela aí tem a menorzinha aqui. Estacionamento aí. A menorzinha aí tem uns... Já está na faixa aí de uns... Sei lá, uns... Uns 20 também. 23 centímetros por aí. Entrou a caixara ali também. Caixara não. Caixapira. Queria pegar eles nadando, pessoal. Mas... Justo na hora que eu vou gravar eles, para. Olha lá, a caixapira. Tem esse detalhezinho dela aí no rabo aí. Onde ela é? Um pouquinho torto aí, mas de boa. Esse foi o detalhe que fez eu trazer ela. Eu já estava aqui no faz tempo também, a caixapira. Mas esse é o detalhezinho que eu curti. Muito nela. De resto, são os Oscars. Que eu sei que já acompanham aí por bastante tempo. Outro morador. Que entrou também. Essa era o Anan Prata. O Anan Prata aí que entrou também. Está com uma chocadinha ali na cauda ali. Briguinha aí de início. Moradora nova aí. Está se acostumando ainda. Porém... Está de boa aí. Um detalhezinho nessa era o Anan que ela come ração. Eu vou estar tentando alimentar eles daqui a pouco para vocês verem. Mas eles estão comendo ração. Entrou também a cereja do bolo para mim. Foi essa pole aqui. Uma pole entre Shelly gigante. Esse peixe aí no mínimo aí uns... Que para mim aí se tornou a cereja do bolo aí. Hoje é um despeixe aí com mais curto na aquara aí. E deu aquele destaque top. Um detalhezinho que eu fiz também. Coloquei essas duas bombas aqui. Essa eu já tinha aqui e não usava. Essa outra aqui eu ganhei. Coloquei ela aí. Com uma nova. De peixe. Acredito que seriam somente esses aí que entrou. Tirando os dois que estão lá em guarda. Que era a pera-aralha e o Shelly. Que eu falei no vídeo anterior. E o... E a pole Ornipchines. Mas esse peixe aqui é magnífico. Lindo demais. Eu estou usando... Outra novidade. Eu estou usando o Zony agora na aquária também. Então... Vocês estão reparando aí como que a água está, né? Cristalina. Vou estar fazendo para vocês aí um vídeo depois. Explicando certinho aí sobre o Zony. Como que funciona. Como que eu instalei. Logo logo eu solto o vídeo para vocês. Hoje foi um vídeo bem rápido aí. Só mostrando para vocês aí mesmo. Isso daí. Outra atualização. Eu já estava esquecendo aí. Que para quem acompanha o canal já percebeu. Tirei todos os... Os troncos que tinha aqui. Tudo. Dei uma mudada. Resolvi dar uma mudada aí. Mais por questão da estética, né? E também porque... Esses peixes aqui acabaram ficando meio escondidos. Estava conseguindo ver eles direito. Estava conseguindo ver eles direito. Estava muito incrível. Vou focar aqui para vocês verem os detalhes. Estava ficando escondido atrás dos troncos. E tipo... Eu quero ver eles, né? É por isso que eu tirei. Totalmente esse lepe gigante. Já era aqui. Bubble Bee ali. Bem mais ativo. Também gostava de ficar escondido atrás dos troncos. Para quem não sabe ele é cego, né? Os dois olhos aí. Pode ver nesse olho aqui. Ou eu vou ver se ele vira para vocês. E do outro. Vamos lá, meu amigo. Vou virar. Ó. O outro aqui também. Esse... Esse desse lado aqui. Ele não enxerga nada. Não enxerga nada nesse olho. Do outro lado ele não enxerga um pouco. Olha a qualidade dessa água, pessoal. O desse lado aqui sempre é do outro lado. Perfeitamente. É que o celular ele foca no peixe que está na frente, né? Por isso que fica assim, desfocado o fundo. Mas... Água totalmente clara aí. Essa aqui é a bomba do ozônio. O ozônio está aqui na parte de cima aqui. É um láx. Estou fazendo um vídeo específico para vocês aí. Beleza? O mais de resto é isso. O fauna aí agora é isso. Estou com... Com duas oxidoras. A... Cachapira. Dois camborja. Um Lep. Um Oscar Red Rubio. Um Oscar Red Tigre Mosaico. Que é esse daqui. Bubble Bee. Lindo, lindo, lindo esse peixe. Tem o Red Tigre Albino. Outro peixe magnífico. Aí. Um Geraki. Dois Pangasso Albino. E a Poli. E a Aruana. Do lado de cima. E é isso aí. Vou estar alimentando isso para vocês. Eu vou estar alimentando com ração. Eles. Para vocês verem. A ração que eu vou estar usando aí. Essa daqui. Superfície Color Nutricon. Ração nova deles aí. Lembrando que... Eu comprei até essa ração aqui. Eu não... Não ganhei. Né. Somente. Estou falando aí. Porque é uma ração boa. E eu estar jogando também. A Jumbinho de fundo aí. Que também. Eu comprei. Beleza. Eu estar mostrando para vocês. A alimentação deles. E é isso aí. Vou estar colocando aqui. Estou filmando com a mão só. Filmando e alimentando ao mesmo tempo. Vamos ver se eles gostam. Caio. Aroana. Aroana já vem. Ó. Aroana zona na ração. Até o lepe. Pega também. Todos os peixes na ração. Essa é a de superfície. Ó o lepe. Pegando também. Lepe. Aroana. Os peixes ficam malucos aí. Com a ração. Carne livre de superfície aí. Ó o lepe. Na ração. Top hein. Agora eu vou estar jogando de fundo aqui. Para os peixes de fundo. E vamos ver aí. E vamos ver aí. Quem vai pegar. Jogando é jumbinho de fundo aqui. É um esbrão pequeno. É mais por causa da. Oxidora menor. Olha lá. Como o cara já chegou. Os peixes aí. Curto demais. Jumbinho de fundo aí. Eu também uso a outra. Que é. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa daqui ó. De fundo também. Lembrando que eu comprei todas. São potes novos. Que eu comprei agora. Comprei e não ganhei. Entendeu? Então. Não estou fazendo propaganda nenhuma. Só estou alimentando os peixes. E mostrando. Que realmente eles comem. Olha o que se dólar aí. Vale em tudo. O menorzinho também. O maior. Top demais né. Eu. Particularmente aí. Já uma das partes que eu mais gosto. Na aquarismo aí. Até alimentando. Jogando aqui ó. Comendo. O único que ainda não pega. É a pole. Então ela alimenta ainda pro filé. Por causa dela. Essa pole aqui. Geralmente ela pega aí. E acaba cuspindo na ração. Mas de resto aí. Não tem nem o que falar né. Então os peixes aí. Se acabando na ração. Aruanã. Alep. Todos os peixes aí na ração. E eles aí. Continuam procurando ainda. E é isso aí rapaziada. Vamos estar finalizando aqui. O vídeo. E. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele comentário. Sugestão de próximos vídeos aí. Próximo vídeo aí. Talvez já faça mostrando pra vocês aí. O ozono aí. Como que eu fiz pra instalar. Mas se você tiver outra sugestão de vídeo. Coloca aí no comentário. Se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar a gente a chegar aí. A 800 inscritos. E olha esse peixe. Lindo. Lindo demais. Oxidora. Perfeito. Deve perceber que eu gosto né. Tô aqui. Tô com duas né. E é isso aí rapaziada. Fiquei todos com Deus aí. Segue a gente lá no Instagram também. Arroba Peixe Jumbo Brasil. E é isso. Fiquei todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vou deixar aí um pouquinho da imagem pra vocês aí. Não vou nem falar mais nada. Só vou deixar vocês acompanhar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.